Então, quando o carro colide contra o muro, a tendência da pessoa é continuar em linha reta, em movimento retilíneo uniforme. A resultante das forças, no entanto, aplicada pelo airbag, pelo atrito dos pés com o chão, faz com que a pessoa seja frenada. Então, a utilização do cinto de segurança, do airbag em carros, está relacionada com a lei da inércia, ou seja, a pessoa dentro do carro tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que algum corpo com ela interaja, fazendo-a frenar. Alternativa correta, alternativa B de bola.